Vem de muito talento, uma simplicidade e uma humildade que eu nunca tinha visto. Como é que você tá? Obrigada, meu senhor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui na TV Caioá. Esse programa que só tá crescendo, já ouvi falar ali nos vendedores que tá, ó, o Vivo subindo. E eu tô muito feliz por estar aqui também, que eu vou participar dia 8 do 12 do maior Natal de Luz da Expresso Nordeste. Então eu tô muito lisonjeada. Você já viajou pela Expresso Nordeste? Ainda não, mas eu quero viajar. Rapaz, essa aqui é uma das maiores do Brasil. Como é que você tá, Flávio? Tudo bem, eu estou bem. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos contar um pouquinho desse Natal de Luzes aí da Expresso Nordeste, que já virou uma tradição. Esse ano vai acontecer no dia 8 de dezembro? Isso aí, no dia 8 de dezembro, nós estamos indo para o sexto Natal de Luzes da Expresso Nordeste, tá certo? Nós não imaginávamos que tomaria essa proporção. Mas, enfim, a empresa Zela tem carinho pelo Natal de Luzes da Expresso Nordeste, em prol da sociedade, né, da comunidade moroense, certo? Então, dia 8, a partir das 19 horas, em frente à garota da Expresso Nordeste, chegada do Papai Noel, distribuição de bala, brinquedos, chegada do Papai Noel e Wagner Barreto. Você tá preparado para as milhares de pessoas que vão participar desse ano. Como é que surgiu a ideia de trazer o Wagner Barreto aqui? Enfim, todo ano a gente pensa num show, o que trazer, algo que o Campo Moro não prestigiou ainda, né? Por que não o Wagner Barreto, né? Entramos em contato, contamos história pra ele. Ele, assim, de antivão... Eu te pergunto por que não, porque não deve ser fácil, a agenda do menino aí, que depois que ganhou o The Voice Brasil... Graças a Deus! É, tá lotado, né, Wagner? Tá boa, tá legal. Ô, Flávio, que horas começa o evento? A partir das 19 horas. 19 horas? Isso aí. Uma estrutura fantástica, vai ter todos aqueles enfeites que você já tem nos anos anteriores? Isso aí, temos lá, talvez as pessoas não conhecem, mas temos uma iluminação controlada por computador, né? Então, fica exposto após, né, os dias que se... ao evento, fica lá pro pessoal prestigiar. Então, é... no dia 8, a partir das 19 horas. Tá certo. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaz, que tem de pergunta chegando nessa sexta-feira, não tá no gibi. Ó, a mulherada perguntando aqui, Alessandro, pergunta pro Wagner Barreto aí se ele tá comprometido. Para de fazer esse tipo de pergunta. Outro tá perguntando aqui, não tem jeito de pedir pra ele cantar um pouquinho pra nós? Tem jeito de fazer alguma coisa? Ao vivo aqui? Como é? Quem sabe faz ao vivo. Agora é com você, vai lá. Lavião, obrigado, viu? Obrigado, valeu. Obrigado, vamos acompanhar então. Graças a Deus a gente lançou um CD há pouco tempo. É. E a gente lançou três músicas novas. Certo. Uma é Quando Eu Te Pegar Você Vai Ver. Ih, rapaz, conversa essa. E Colchão de Solteiro. Vou cantar um pedacinho da Horizonte Sem Fim porque é a música que o meu produtor Marcossi mais gosta. Então vou oferecer pra ele essa... Deixa eu mandar um abraço pro Marcossi aqui, senão o Alan me aperta depois. Marcossi, obrigado pela presença. Seja bem-vindo, viu? É mais ou menos assim. Deixe o sol se pôr no horizonte, num horizonte sem fim. Pra trazer você de volta, meu amor, você de volta pra mim. Vou escrever seu nome em um barco de papel, em forma de coração. Eu vou deixar as ondas me levar pra bem longe da solidão. Eu quero que as estrelas iluminem o meu caminho pra eu poder te encontrar. Já estou cansado de viver sozinho. Eu quero alguém para amar. Rapaz, de quem que é essa música? Essa música é de um compositor oficial nosso, que é o Júlio César, que é de Porto Rico. Só talentos nativos. Eu de Porto Rico, compositor de Porto Rico, meu violonista é de Monte Castelo. Então é tudo assim. Cidades pequenas também guardam tesouros enormes. Você fala de Porto Rico e vejo que teu olho brilha. Você é apaixonado por aquele lugar? Cara, o rio. Eu fico de peixe, né? Então eu gosto do rio e Porto Rico tem rio, então vamos lá. E você imaginava que um dia um menino ali de Porto Rico, uma cidade pequena aqui da nossa região, não é? Chegaria lá na Poderosa, na Rede Globo, pra falar pro Brasil inteiro, pra milhares de pessoas. E cantaria ao lado de Vitor e Léo? Você já tinha imaginado isso? Olha, um menininho da ilha, que ficava pulando de ponta lá no rio. Chegar na Poderosa, na Rede Globo, no Projac, cantar com o Vitor e Léo, ficar em frente daquela mulher de 3 metros de altura, que é a Ivete Sangalo. É alta assim? Não, não é tão alta assim. Quase. Exagerou um pouquinho. Foi tenso, não foi facinho não. E cantores maravilhosos, meus amigos, porque a gente não fala que era adversário, concorrente. Eram amigos. Éramos todos em amigos. A gente ficava no hotel chamado Midas, a gente ficava até 6 horas da manhã cantando. Você tá brincando. Acordava às 3, às 4 e ia pro Projac. Era muito bom, era muito bom. Sinto saudade deles até hoje. Quero mandar um beijo pra cada participante do The Voice Kids do TVK. Beijo. E deixa eu te perguntar, além de ganhar o programa e de ganhar a fama nacional, foi um grande aprendizado participar do The Voice? Olha... Dá tempo de aprender? Dá. Porque você tem, por exemplo, assim, falar ao vivo. Não pode? Todos estamos assistindo. É uma responsabilidade enorme você tem todos os dias. Imagina falar pra milhares de pessoas, pro Brasil inteiro. Então, você aprende um pouco isso. E aprende desde segurar o microfone até o tanto que você tem que respirar pra falar. Desde se movimentar, colocar o pé. Mas eu pergunto, os técnicos, o Vitor e o Léo, eles pegavam no teu pé durante os ensaios, eles te davam dicas. Como é que funciona isso? Sim, sim. Sim, nas batalhas, eles que orientavam a música e eles também, por exemplo, claro que a agenda deles é muito cheia. Então, ele fazia o seguinte, ele deixava o produtor deles cuidar da gente enquanto eles estavam fora. Quando eles chegavam, eles tomavam par de tudo, encaixavam tudo certinho e a gente apresentava. Você canta desde quantos anos de idade? Não sabe nem dizer. Tá aí uma pergunta que eu não sei responder, porque a minha mãe fala... Você já nasceu cantando. Minha mãe fala quando eu estava... Ao invés de chorar na maternidade, você já cantou. Minha mãe falava que quando eu estava na barriga dela, eu dava chute com ritmo. Rapaz, na barriga. Na barriga eu já dava chute com ritmo, já. Tum, 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 tum. E deixa eu te perguntar, sempre gostou de sertanejo? Olha, eu morava na ilha e tinha uma área bem grande, que a gente fazia peixe, tipo, no final de semana, sabe? As pessoas trazem a carne e a gente dava peixe, era uma troca. Se não trazia a carne, também não ia comer peixe. Daí, meu pai sempre ligava o rádio nas músicas sertanejas. Então, desde pequenininho, eu já crescia ouvindo sertanejo. Certo. E é... Grudou e não sai mais. Gosta realmente do sertanejo. No teu show, você canta só sertanejo, tem outros estilos também. Olha, no meu show, a gente canta de tudo. Mas, para o Natal, para o evento que eu vou fazer aqui, vai ser maravilhoso. Porque a gente vai começar com músicas raízes, depois vai ter a chegada do Papai Noel. Vai ser uma coisa maravilhosa. A gente começa cantando músicas calmas, da família e tal. Aí, chega o Papai Noel, a gente canta músicas natalinas. Aí, depois a gente começa com, às vezes, Safadão, Jorge e Matheus, trazendo a galera. Canta de tudo. Canta de tudo. Canta desde quando eu te pegar, você vai ver, até Horizonte 15. E a produção do Marco Osso aí, tá caprichada? Olha. Tá, estilo Globo. É meu? Esse Marco Osso não é fraco, não. Não, não, não é fraco, não. Bom, vamos... Dá para fazer mais uma palinha aí, mais uma música de trabalho? Claro, claro. Tem uma música de trabalho nossa que se chama Colchão de Solteiro. É maravilhosa. Vamos acompanhar, então. Um, dois, três dias que a gente nem se vê. Porque vem cá. É simplesinho, mas tem lugar pra você ficar. Eu juntei um trocado, comprei um ventilador. Eu juro, minha linda, não vai mais sentir calor. Eu troquei o lençol e a pronha do travesseiro. Tô te esperando no meu colchão de solteiro. Pra gente se amar não precisa ter lugar. É na sala, na cozinha, na mesa e no sofá. Pra gente se amar não precisa ter dinheiro. Tô te esperando no meu colchão de solteiro. O Campo Mourão, nossa cidade, ó. Tá aqui já. Ó, mas hoje eu tô sabendo que a tua agenda é corrida. Você vai participar de um workshop organizado pelo Planeta do Rádio. Tá acontecendo lá em Foz do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu. E é a Ingetec. Essa Ingetec é um grande evento que o Planeta do Rádio realiza no Rafaim Palace Hotel, em Foz do Iguaçu. Você vai estar lá daqui a pouco? Vou estar lá daqui a pouquinho. Quero presentear você com o meu CD. Muito obrigado. Aqui, ó. Mas esse já saiu do forno? Marcos falou que tava no forno ainda. Tem esse e tem outro que tá saindo do forno, que eu já vou presentear a vocês. Semana que vem, talvez, quando eu vim aqui no Natal de Luz, vou presentear a vocês. Eu queria agradecer muito a todos que fizeram pra mim chegar aqui, a todos que votaram em Minas de Voz. Você que abriu as portas, o Marcos também que conseguiu. A casa é sua. Queria mandar um beijo pra todos e agradecer a oportunidade, tá? Falar que num futuro bem próximo estaremos aqui de novo. Obrigado, viu? Que Deus abençoe esse caminho aí. Talento. Menino tem talento, tem humildade e com certeza conquistou o coração do Brasil. Deus abençoe. Sucesso, tá? Muito obrigado, gente. Foi um prazer enorme. Queria agradecer a todos do Expresso Nordeste, o Marcos, mais uma vez. Beijo, gente.